A presença da presidenta do Convention Bivou, grande parceira da ABH e grande parceira da cidade no desempenho, na divulgação, na publicidade do turismo, a senhora Mariense. Faço a chamada agora para falar o senhor Marcelo Cardoso. Bom dia a todos, queria agradecer a honra e o prazer do convite, damos parabéns pelo evento, a iniciativa realmente é necessária, nós sabemos que o país, o estado, vivemos em uma situação difícil, que demanda o esforço de toda a gente, no sentido de conseguirmos um pouco de paz e espírito para que nós possamos trabalhar e trazer o turismo para cá, e tornar a estátua do turista aqui e tornar também a própria vida do município de Cabo Fiense mais tranquila. Da nossa parte de mobilidade, a gente tem feito um trabalho nesses últimos 120 e poucos dias, são quatro meses que nós comecemos com a administração do Peruviano, para dar um choque de ordem na cidade. Hoje e ontem nós estivemos em duas eleições de rádio, junto com o Bernal Carvalho, que é o secretário de Ordem Pública, junto com o Assis da Postura, junto com o Mário Flávio da Rio Ambiente, os dois vinculados à Secretaria de Desenvolvimento da município, no sentido de organizar os trabalhos, a gente sabe que vem um período complicado, complicado em que a cidade se multiplique em termos de números de habitantes, é uma necessidade que a gente tem também de estar onde presente, com pouco contingente, pegando uma quase terra atrasada, do jeito que uma administração de Cabo Fiense acabou ficando, com sério dos mandos e desencontros nos últimos anos, e nós viemos com o filme propósito de montar e montamos uma força tarefa multidisciplinar, que está muito empenhada, como nós dissemos até nas duas entrevistas, dando aquela tapa, a gente tem ido, se expondo, se colocando à disposição, de mostrar a transparência do nosso trabalho, nos colocando à disposição da população para que os anseios da comunidade que a conferência sejam atendidos, nós estamos fazendo um esforço, inclusive com todas as dificuldades que são impostas a nós pela lei de responsabilidade fiscal, como todos sabem, a questão do inchaço da folha de pagamento, da necessidade que a prefeitura tem de fazer cortes, da impossibilidade até legal de fazer contratações, a gente está conseguindo, sem se presar ao Ministério Público, pela necessidade, no viés de segurança pública, que nós temos para isso. Eu não posso, como secretário de mobilidade, permitir que o transporte irregular fique na cidade, eu tenho que ter um corpo de fiscalização atuante que seja recompensado pelo seu trabalho de maneira minimamente vígima. Eu preciso reforçar um contingente de controladores de estacionamento para ele certificar a mim, que se crie um outro problema de segurança, criando uma perturbação na paz dos campos das pessoas, editando a chácara das ruas, editando aquela abordagem contenedora, e tudo fazendo com que a imagem do município possa ficar no nosso trabalho nesse sentido, além da ordenação do próprio trânsito, que é princípio da nossa atividade, já fazemos isso com os ônibus de turismo, existe uma legislação que a gente tem feito cumprir a contento, com o controle do tráfego dos ônibus de turismo pela cidade, fazendo isso com a lei organizada, não impedindo que o autorista exerça seu direito de enviar, mas também não permitindo que o morador de Capiflín seja prejudicado. Ele é o fundo da cidade, por assim dizer, ele merece uma atenção e a gente não pode desfavorecer um contingente com um fundo do outro. Então esse equilíbrio a gente tem buscado sempre, é o norte do nosso trabalho, a gente, como eu falei, somos uma frente de secretários que veio empenhada, está muito incluída disso, todos trabalhando em prol da melhoria da cidade. E a gente conta com a contribuição de vocês nas críticas, nas sugestões, nos elogios, a gente vai gostar de receber cada uma dessas figuras lá no nosso trabalho. E, enfim, agradecer o empenho de vocês e pedir que vocês ajudem a tornar o nosso trabalho mais fácil para que todos saímos bem. Muito obrigado e um bom evento ao convite.